Tira o pano da cara, Matheus! Ah, tirou! Vamos cantar? Vamos? Guitarra, sombreiro, sol e som Vamos à la playa, bom, 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 bom Guitarra, sombreiro, sol e som Vamos à la playa, bom, 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 bom Dorme, Matheus Do meu coração Papai foi pra roça Mamãe compra calção E o chuvaco? E o chuvaco? Por que você tá tão sério? Só porque a mamãe tá gravando você? Hein? Você tá sério porque a mamãe tá gravando você? Pra mostrar pra vovó Nelly Pra vovó Nelly ver Eu tenho que ser esperto Dá um sorrisão Grito Grito pra vovó Dá Brum, 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 brum Olha o carinho chegando Brum, 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 brum Vamos esconder, vamos esconder Vamos esconder, vamos esconder Vamos, vamos, vamos Vamos esconder Escondendo, escondendo Vamos botar as cobertinhas assim Cadê o Matheus? Cadê? Cadê o Matheus? Achou! Nossa, mamãe, você tá tão sério Vamos mostrar pra vovó, tanto que você tá grande A gente não pode mostrar a bagunça do quarto Porque a mamãe tá dodói E a mamãe não pode arrumar o quarto Tirando a cobertura Olha os coxões de bebê Olha os coxões de bebê Muito lindo Muito lindo Ih, tá embaçado? Pronto Olha só Que perna mais linda Aí vem a barriguinha Aí vem esse roxinho de bebê Que é muito lindo É o bebê É o bebê lindo de mamãe, é? Cadê o sorrisão de mamãe? Matheus 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 Mamãe No chuvaco Não quer sorrir, não Então tá bom Então eu vou parar de gravar